Fazer parte da história de Guatemi com a missão de estar prefeito por dois mandatos me deixa profundamente honrado e hoje tem a oportunidade de continuar contribuindo como vice-prefeito nessa missão dada por Deus e por nossa população. Nossa cidade completa mais um ano, 56 anos de uma história linda de pessoas de momentos especiais que completam um ciclo e que segue para um novo momento o pleno desenvolvimento. Como vice-prefeito junto com o prefeito Dr. Lídio, estamos contribuindo para um novo momento que nossa cidade está vivendo. Com o agronegócio em crescimento, esse novo segmento nasce forte em Guatemi. Contando com todo o nosso apoio, junto com a Cine, Sindicato Rurais e todos os iguatemienses, vamos avançar e gerar empregos e riquezas em nosso município. Além de estar participando diariamente das ações da administração em todos os desafios que surgem em nossa jornada, temos dedicado nossos esforços na área rural, com presença efetiva nas áreas de desenvolvimento econômico e obras. Juntamente com os secretários de cada área, conversando com os proprietários rurais e nossas famílias, os pequenos produtores dos assentamentos. E isso é fundamental. Mantemos também abertos para um bom diálogo com os vereadores, ouvindo suas orientações e atendendo, na medida do possível, as demandas que eles recebem da população no seu dia a dia. Essa harmonia e comprometimento entre os poderes executivo, legislativo e judiciário devem existir por toda a nossa gestão. Não tenho dúvidas que estamos no caminho certo, pois o trabalho, quando é feito com responsabilidade, tem tudo para dar certo. Assim, seguiremos. Nesta data tão especial para a nossa cidade, queremos renovar o compromisso de trabalhar incansavelmente para que possamos construir uma cidade melhor para todos. E com as bênçãos de Deus e o apoio de todos, nós iremos conseguir. Feliz aniversário, Guatemi!